Vai, senta aqui comigo Um dia, filho, o mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir se é pra cor Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você por pé Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora, pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai e não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Que existe azar, mas existe sorte Existe o mal, mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida, eu briguei com o mundo Atrás do sucesso, eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho vai Pai, eu não desisti porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, pai Pai, seus passos mais lento, sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato e guarde o chapéu E agora eu quero lhe cuidar Pai, a pele queimada, a mão calejada É a história que já ficou marcada É o seu amor que de mim não sai Pai, você é o herói do filme de um filho Que agora sabe que é ouro brilho O brilho desse seus olhos, pai Pai, um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Ah... 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 Amém